Se você é o tipo de pessoa que adora acompanhar as curiosidades das animações, sabe que durante o processo de produção, muita coisa interessante é descartada e não sai dos rascunhos, e isso não é diferente em Miraculous Ladybug. Por isso, no vídeo de hoje, selecionei alguns modelos de personagens e transformações que nunca chegaram na fase final da animação. Então, se tá curioso, continua comigo, pois eu sou a Mia, e esse é o meu desenho favorito. Originalmente, o design de Alia com a Marina Road foi apresentado numa versão um pouco diferente do modelo que aparece nos episódios. A raposa tinha cabelos soltos e volumosos, um ruivo igual ao atual com pontas brancas. Porém, no protótipo, as mechas soltas deixavam um efeito bem flamejante, algo que infelizmente foi substituído por um rabo de cavalo muito artificial, na minha opinião. Mas não é como se os estúdios de animação que trabalham com a Zeg entregassem cabelos maravilhosos. A maioria mal se move junto com os personagens e, em alguns casos, até pulam pra fora da cabeça. Se você parar pra analisar em câmera lenta o cabelo de Ladybug em cenas de perseguição e luta, vai entender o que eu estou falando. Rina recebeu também uma versão alternativa com capuz e sem rabo de garraposa, e uma outra onde o rabo era substituído por um cintinho de corda com dois pingentes nas pontas. Além disso, já foi divulgada essa imagem de um possível projeto de criação de bonecas, que revela o que parece ser a forma evoluída da Marina Road com os poderes espaciais, onde ela receberia uma capa preta e uma hélice que funcionaria como mecanismo de voo. A Queen Bee deve ter passado por várias modificações até chegar no visual de transformação que aparece na do desenho. E digo isso porque saiu em um pôster promocional da Zeg, uma versão dela bem diferente da que conhecemos. No modelo 2D, ela aparece com o cabelo solto, usando uma boina e duas anteninhas amarelas no cabelo. Queen Bee teria uma bolsa redonda no lugar do peão e a parte de cima do traje seria toda felpuda. A abelhuda também foi prejudicada no cabelo, especialmente nas duas mechas da frente que parecem um par de chifres, e é até meio triste se comparar o design 3D desse cabelo com a transformação em storyboard, que é bem mais bonito. Queen Bee também ganhou uma mochila jato com asas esverdeadas que provavelmente faria parte de sua evolução de poderes espaciais, a qual nunca veremos porque ela nunca mais vai tocar nesse Miraculous. A Vesperia recebeu uma porção de variações no traje, mais especificamente na forma em que as listras pretas seriam distribuídas pelo amarelo. Algumas versões cobriam mais as pernas, outras o tronco, e inclusive bem antes de termos acesso a essas imagens em boa qualidade, um desses modelos vazou num frame totalmente embaçado, e as teorias apontavam para esse visual como uma possível transformação atualizada da Chloe. Se voltarmos ainda mais no tempo, lá no episódio reverso, vemos nos desenhos do Nathaniel um outro modelo semelhante, e ele se parecia mais como uma versão alternativa da Rainha Vespa que estaria enfrentando a Luribug e o colecionador. Seria essa a confirmação de que a Vesperia é uma reciclagem da Queen Bee? Fazendo ainda uma última menção ao Miraculous da Abelha, temos essa versão super simples da fusão Lady Bee, onde a Marinette aparece usando uma roupa toda amarela com pintinhas pretas, se parecendo mais com um pote de mostado do que qualquer outra coisa. Um modelo vazado muito interessante é esse, onde a Luribug aparece com vários detalhes dourados ao redor do corpo, as chiquinhas se transformam em pompons, assim como os da Multimouse, e as fitinhas de cabelo ficam enormes como na versão do anime. Acontece que esse designer foi uma versão descartada da atualização que a Luribug faz em Sr. Pombo 72. O design da Mayura passou por algumas mudanças não tão legais, mas é aquele mesmo esquema de que nos rascunhos é tudo muito lindo, só que na hora de passar pro 3D precisa ser algo mais fácil de animar, e alguns cortes precisam ser feitos. Originalmente, a Mayura, que se chamaria Lepaon, usaria botas que foram substituídas por tamancos meio conturnos. Um vestido com calda que se arrastaria pelo chão e precisou ser bem encurtado pra fazer sentido nas cenas de luta. Seu leque teria menos penas e a paleta de cores seria um pouco mais fiel à do Miraculous. Enfim, a vilã teria um aspecto bem mais suave. Piguela é eleita por muitos a heroína mais fofa de Miraculous. Seu uniforme faz referência a uma roupa de bailarina e parece que ela acabou de sair de um reino açucarado. Já as suas versões descartadas tinham um tom um pouco mais sério, se parecendo mais com traje espacial. E sendo bem sincera, eu gostei muito dessa versão mais próxima da paleta de cores de Daisy. Já foi divulgado um modelo bem misterioso do Rock Moth, que assim como todos dessa lista também foi descartado. Neste design, o Miraculous da Barboleta seria um pouco diferente e o vilão usaria um capacete que cobriria sua cabeça inteira, destacando seu visor espelhado. Talvez nessa versão, o Rock Moth usaria algum tipo de modificador de voz e demoraria, quem sabe, mais uma temporada inteira até revelar sua identidade secreta. Já que na série, fica meio óbvio desse começo que sempre foi o Gabriel. Por fim, temos um design descartado que poucas pessoas devem conhecer, que é essa versão alternativa da Esmagadora. Diferente da gigante dourada que aparece no desenho, Zoe se transformaria na versão prateada de Chloe, com roupas e acessórios cristalinos ou de gelo. E se você também acha que alguns protótipos são bem melhores que a versão final, já deixa aquele like e me conta quais desses modelos descartados você salvaria se pudesse. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Obrigada por assistir até aqui e hasta la vista!